olá meus amigos tudo bem com vocês aqui é o fábio da net.com e nesse vídeo eu vou tá fazendo um vídeo simples por um vídeo muito rico para os iniciantes que estão aí começando na área de manutenção e estão com dificuldades aí de remover e recolocar o conector de carga tá ok eu também sofre muito no começo não vou dizer que é uma coisa facílima de fazer dá um pouco de trabalho sim até hoje eu dou umas enroscadas vou ser sincero não sou mestre da razão mas vamos lá o que eu tô usando hoje antigamente eu usava pasta de solda hoje eu uso o fluxo de solda em pasta então eu passo aqui ó o que que eu vou fazer nesse vídeo aqui gente eu não vou tá trocando eu vou tá removendo o conector tá ok e removendo o conector eu vou mostrar o jeito que eu faço aqui e vou recolocá-lo e se ficar e se não ficar aqueles buraquinhos aqui eu vou mostrar vocês o que o fluxo de solda é capaz de fazer muitos usam a pasta de solda só que infelizmente eu não consegui fazer um bom trabalho com a pasta de solda bom como sempre vou usar minha e achou a 850 aqui que a minha máquina guerreira eu não dispenso ela para nada eu tô aqui com ela a quase 400 graus deve estar aqui é uns 4 390 por aí vou usar uma pinça ponta fina tá ok esse aqui é um aparelho é um de 295 dvg tá ok tá filmando aí em 3d hoje tá vamos ver quem 3d né é por por cima aqui no no microscópio do lado e aqui em cima no no aparelho celular bom já aqueceu bem aqui já se o vídeo ficar muito longo eu vou cortar como todo mundo sabe ou acelera vão tacar o ar aqui por baixo a outra dica tá ok esse aparelho ele não tem nenhum componente aqui embaixo do conector de carga aqui ó vamos ver tá aqui ó aqui ó não tem nenhum componente se tiver algum componente vocês tem que cobrir com uma fita refletora tá fita refletiva ou uma fita keton os componentes não caírem a mesma coisa parte aqui de cima porém como eu não vou tacar de cima para baixo eu não preciso aqui é colocar nenhuma fita protetora tá ok fita reflexiva que se fala eu regular o foco aqui da câmera de cima e vamos lá eu vou tacar o ar aqui de baixo para de baixo para cima uma distância de mais ou menos aqui uns oito a sete centímetros e o fluxo de solda ajuda muito na fusão da solda trabalha muito mais rápido e vamos testar aqui com a pinça devagar nunca puxa nunca puxa o conector tá ok você pode tá arrancando pede a trilha do conector tá só ok vai testando aqui ó com a pinça ó dos ladinhos fazendo uma leve pressão para ver se a solda criou o ponto de fusão para você poder subir o conector de carga lembrando que é só uma placa sucata pronto o conector de carga já saiu tá soltinho aqui beleza agora posso até desligar que essa são só trabalho eu vou pegar aqui o ferro de solda já tá pré ligado aqui já ele tá opa desculpa que vai de cima aí aqui ele tá aqui uma temperatura de 350 graus é um ferro que eu importei da china eu posso deixar até o link aí do do produto tá ok ficaram aqui ó vou colocar aqui a 350 você vê que os buraquinhos aqui ó nas laterais não ficaram abertos mas com o fluxo de solda em pasta eu consigo fazer esses buraquinhos ficarem abertos e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto